Tom Roberto era pra chorar, esse Johnny era um cara nega Ele tinha uma bala, metade com azul, era o rei dos pegas na asa sul Todo lugar Quando ele pegava no violão, conquistava as meninas e quem mais quisesse ver Vinha tudo na jazz, tudo na de seto, lindos, viros e dos fones Mas o tempo pra cá, mesmo sem querer, uma coisa aconteceu Johnny andava bem quieto demais, só que quase ninguém percebeu Johnny estava com um sorriso estranho, quando marcou o super pega no fim de semana Não vai ser no KZ, nem no Lago Norte, nem na UNP Nas máquinas prontas, no fogo de motor, a cidade inteira se movimentou E Johnny disse, eu vou pra curva do diabo, Sobradinho e vocês E os motores saíram ligados a mil Pra estrada da morte, o maior pega que existiu Só deu pra ouvir Só deu pra ouvir, foi aquela explosão E os pedaços do oval azul de Johnny ver no chão No dia seguinte, falou o diretor O aluno João Roberto não está mais entre nós Ele só tinha dezesseis Que isso se bate aviso pra vocês Na saída da aula foi estranho e bonito Todo mundo cantando baixinho Strawberry feels forever Strawberry feels forever E até hoje quem se lembra diz que não foi o caminhão Nem a curva fatal Nem a curva fatal E nem a explosão Johnny era fera demais Pra vacilar assim E o que diga que foi tudo Por causa de um coração partido Um coração 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 Jodi, 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 j Tchau, tchau.